O conflito sírio ganha em violência e em complexidade. Reunida desde o dia 23 de maio no Hotel de Istambul, a oposição não consegue chegar a um acordo sobre a integração de novos membros e a adoção de uma posição comum sobre a sua participação na Conferência Internacional sobre a Síria, organizada por Moscou e Washington. Em Genebra, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas abriu uma investigação sobre a situação em Khozer, onde a Guarda Republicana Síria, apoiada pelo Hezbollah, tenta derrubar os rebeldes. A ONU tenta aprovar uma resolução para condenar a intervenção de estrangeiros no conflito. Se Khozer cair nas mãos do regime, será um duro golpe para os rebeldes. O levantamento do embargo da União Europeia ao fornecimento de armas aos rebeldes sírios é, para Moscou, um sério obstáculo para a Conferência de Paz Internacional sobre a Síria prevista para junho com os Estados Unidos. Obrigado, senhor. Com o novo ataque da terça-feira contra soldados libaneses na fronteira com a Síria e as ameaças de Israel para responder a uma entrega programada de mísseis russos a Damasco, o risco de propagação do conflito aumenta. O regime sírio é liderado pela comunidade minoritária Alawita, um ramo do chismo, enquanto a maioria do povo sírio e os rebeldes são sunitas.